Bom, na aula de hoje então eu vou estar falando sobre fluxo de potência. A gente vai ver os elementos ali que formam o sistema elétrico de potência e como eles são tratados ali na análise de fluxo de potência, né? Então a gente vai ver as barras, linhas de transmissão, transformadores. A gente vai fazer depois a dedução da matriz de admitância, né? Ver como é que, de onde que vem as expressões prontas lá que tem para a matriz de admitância e também as equações de potência ativa e reativa para cada barra, né? Bom, o fluxo de potência, tá? Para que ele é importante? Para que ele é utilizado? Ele é importante principalmente nessas duas questões aqui, que é a operação e o planejamento do sistema elétrico, né? Então a operação ali, quando a gente fala aqui em análise de segurança, tá? A gente pode simular várias contingências, né? Que são acidentes, situações inesperadas ali no sistema, como degrau de carga, curto-circuito, né? E demais situações inesperadas. E elas vão ser simuladas e o estado de operação de regime permanente da rede após a contingência ele vai ser obtido, né? Através do fluxo de potência. E aí a gente vai detectar, né? Se com essa alteração ali, com essa contingência, eventuais violações dos limites de operação. A gente vai detectar se vão ocorrer esses limites, né? De operação ali, por exemplo, de uma linha, de um transformador ou de algum outro elemento do sistema elétrico de potência e ações de controle corretivo e ou preventivo, então, vão ser determinadas em cima dessa análise ali, né? De operação do sistema elétrico de potência. Quando a gente estuda o fluxo de potência, né? No sistema elétrico, nos interessa a análise estática da rede. Ou seja, apenas o estado de regime permanente da rede obtido. Então, a gente vai estar utilizando, né? Em vez de equações diferenciadas, a gente vai estar utilizando equações algébricas, né? Porque só nos interessa o estado de regime permanente. E vão ser equações algébricas não lineares, né? Que vão estar descrevendo ali as equações que relacionam potência e tensão ali nas barras do sistema. E, então, por exemplo, se a gente tem um ponto de operação de regime, a gente faz uma alteração, não se interessa o regime transitório que essa alteração vai causar, né? A gente vai e pula aqui para o novo ponto de operação de regime permanente do sistema. Ou essa alteração pode causar, né? Levar o sistema a um ponto onde não existe solução, tá? Então, a gente tem que estudar isso aqui direito. A análise dinâmica, se eu quisesse, né? Essas respostas transitórias aqui do sistema, eu teria que usar a análise dinâmica, né? Que considera, em vez de equações algébricas, tu vai ter equações algébricos diferenciais, né? Que, fazendo uma simulação no domínio do tempo, seria bem mais complexo, né? Do que o caso que a gente vai ver, que são equações algébricas que vão estar apenas descrevendo o estado de regime permanente do sistema. Que é o que interessa no fluxo de potência. Bom, o primeiro componente básico, tá? Do sistema elétrico de potência, ele estuda, são as linhas de transmissão, tá? Para as linhas de transmissão, em estudo de fluxo de potência, a gente utiliza, normalmente, o modelo PIR, a linha, né? Que é esse aqui. Onde tem a resistência séria, a reatância séria do condutor. E tu tem também a admitância chante, né? Da linha, que é dividida em dois aqui. Nesse modelo, metade do valor aqui e metade do outro valor aqui, né? Essa capacitância aqui, que a gente vai ter entre as linhas de transmissão ou entre a linha e o solo, né? Então, como essa capacitância, ela existe, né? Em sistemas de transmissão, a gente tem que considerar ela também. Em sistemas de ultra alta tensão, tá? Ou simplesmente de alta tensão, normalmente, esse componente aqui, o X, né? A reatância, ela é 20 a 30 vezes maior que a resistência. Ela pode chegar nessa hora de grandeza. Logo, em muitas análises, a resistência séria, né? Quando a gente fala de sistemas de transmissão, linhas de transmissão, a resistência séria, ela pode ser, às vezes, desprezada. A gente considera, normalmente, só essa reatância aqui, por ela ser muito maior, né? Do que a resistência. Já em sistemas de baixa tensão, né? Como, por exemplo, o sistema de distribuição, a reatância séria e a resistência, elas podem ter, mais ou menos, a mesma ordem de grandeza. Então, a gente não pode desprezar a resistência, né? Quando a gente fala ali de fluxo de potência em sistemas de distribuição. Os fluxos de potência ativa e reativa numa linha, eles não necessariamente vão estar no mesmo sentido, tá? Então, eu posso ter, por exemplo, o fluxo de potência ativa, ele vai ser sempre ali do gerador para a carga, mas de potência reativa, ele não necessariamente vai ser da fonte para a carga. Isso vai depender da natureza da carga, se ela for indutiva ou capacitiva, e vai depender também, por exemplo, da corrente de excitação do gerador, né? As linhas de transmissão, então, como a gente vai trabalhar, né? A gente está olhando o fluxo de potência, a gente vai precisar, depois, reduzir uma expressão para a matriz admitância. Então, a gente sabe que a admitância, ela é o inverso da impedância, né? Então, se a tua impedância série, ela é dada por esses valores aqui, a tua admitância série, ela vai ser dada por 1 sobre o valor do z, o valor da impedância. Aí, a gente vai chamar, separadamente, de condutância, né? Que é a parte real aqui, que é 1 sobre esse r aqui, e susceptância, que é 1 sobre a reatância, né? É o inverso da reatância. A gente vai chamar de JB. É o B minúsculo aqui. As barras, então, elas são, elas representam nada mais ou nada menos do que nós, né? Do sistema elétrico de potência. Então, elas são, né? Quando a gente tem aqueles circuitos elétricos simples, a gente pode comparar uma barra com um nó no circuito elétrico simples. Então, aqui eu tenho a representação de um sistema elétrico de potência qualquer, onde eu tenho 4 barras, né? Essa barra aqui, é esse ponto aqui, no sistema, tem essa barra aqui, e mais essas duas aqui, né? Elas são ali fisicamente, elas podem ser representadas por subestações ou qualquer outro ponto de interesse aqui que eu tenha na rede. Então, se eu quero estudar ali qual que vai ser o comportamento da tensão e do fluxo de potência em determinado ponto do sistema, eu posso criar uma barra ali, né? E... para estar obtendo todos esses dados ali daquele meu ponto de interesse. As cargas, então, elas podem ser do tipo impedância, corrente ou potência constante, tá? Uma carga, por exemplo, de impedância constante é uma carga passiva, né? Por exemplo, um resistor, um circuito RLC, um circuito RC, enfim, né? Se tu alterar a tensão nessa carga ali, ela vai alterar a corrente. Então, é uma carga de impedância corrente. Aliás, de impedância constante, né? Já cargas de potência constante, por exemplo, o motor que está sendo controlado por um inversor de frequência, né? Esse inversor, ele vai tentar manter a potência no motor constante, mesmo que a tensão de entrada varie. Então, seria, então, uma carga de potência constante. Ainda a gente tem as cargas de consumo de corrente elétrica constante, né? Mas, quando a gente fala em fluxo de carga, fluxo de potência, o mais usual é considerar as cargas como sendo cargas de potência constante, né? Que elas formam a maior parcela aí dentre esses três tipos de carga que a gente tem, de maior consumo, são essas aqui de potência constante. Os tipos de elementos, tá? Que a gente vai ter no sistema elétrico de potência, eles podem ser de dois tipos, né? Ligados entre o nó e a referência, que é o terra, são os geradores, as cargas, né? Os motores também, capacitores ou reatores chance, né? Que tu vai ter. Qualquer coisa ligada entre a linha ou entre uma barra e o terra, né? Entre a linha e o terra ou entre uma barra e o terra. E os elementos ligados entre dois nós, que são as linhas de transmissão e os transformadores, basicamente, né? Entre dois nós, entre duas barras também, né? No caso, que é a mesma coisa. Então, tá? Para a gente fazer, iniciar a formulação básica do problema de fluxo de potência, a gente tem que saber aqui, introduzir as quatro características nominais aqui que uma barra vai ter, tá? Que é a magnitude da tensão, né? Quando ele fala nodal aqui, é por causa de uma barra, né? O ângulo de fase dessa tensão aqui, a injeção de potência ativa nodal e a injeção de potência reativa nodal, né? Então, essas quatro características aqui que tu vai ter, né? Para cada barra. E, na solução do problema de fluxo de potência, tu vai ter duas grandezas conhecidas e as outras duas vão ser calculadas. Então, os três tipos de barras ali mais comuns que a gente tem é a barra PQ, onde tu tem esses dois elementos aqui que tu conhece na barra e tu vai ter esses dois como incógnita. O PV, tu vai ter o P conhecido e o V conhecido, vai ter o ângulo e o Q como incógnita. E o Vθ, que é a barra de referência, né? Onde tu vai ter esses dois caras aqui conhecidos e o P e o Q vão ser incógnitas, né? Bom, então a barra de referência, tá? Que a gente conhece como barra Slack. Ela vai ser essa barra que vai ter, que a gente tem a magnitude da tensão nodal, né? Que geralmente é 1PU, tá? Mas pode ser outro valor, normalmente é 1PU. E o ângulo de fase da tensão nodal que geralmente a gente arbitra como ângulo de zero, tá? Então, essa barra, ela tem duas funções especiais, né? Que uma é fornecer a referência angular para a rede. A gente vai ter só uma barra de referência, né? Uma barra Vθ na rede. Então, é essa barra aí que vai oferecer ali a referência de... a referência de angular ali para a rede, né? A referência da magnitude de tensão é o próprio nó... é o próprio nó de terra, né? De potencial zero ali do sistema. E a segunda função dela é fechar o balanço de potência da rede, tá? Levando em conta as perdas de transmissão. As perdas de transmissão não são conhecidas a priori e devem ser supridas pelas unidades geradoras. Em geral, especifica-se uma barra da rede que irá suprir as perdas, que normalmente é a barra de referência, né? Para que fechar o balanço de potência no final dos cálculos. Então, vamos considerar esse exemplo aqui, tá? Tu tem esse sistema elétrico de potência aqui e se a gente observar bem as barras 3 e 4, elas são barras de cargas, tá? São barras PQ. E a gente conhece as barras PQ, elas também são conhecidas como barras de carga. Elas vão ter... a potência ativa e a reativa vão ser conhecidas e a gente vai ter que calcular o V e o θ delas. Então, aqui a barra 3 e a barra 4 o P e o Q são a injeção de potência ativa e a injeção de potência reativa da barra. Então, a injeção vai ser o que entra na barra de potência menos o que ela consome aqui, que vai ser... está representado em vermelho aqui, que são... isso aqui é uma carga, né? Que vai ter na barra. Então, P e Q, né? Potência ativa e reativa líquida dessas duas barras, elas são conhecidas e a gente vai ter que achar o V e o θ delas, né? As barras 2 e 6 não tem carga nem geração, ou seja, se tu observar aqui na barra 2 e na barra 6, elas estão aqui, é simplesmente um ponto de interesse aqui, né? Que geralmente no secundário do transformador, né? É um dos pontos de interesse do sistema elétrico de potência. Então, a gente coloca uma barra aqui. Mas como não tem nenhum gerador e nenhuma carga, né? As cargas, elas são essas setas vermelhas. Na barra 2 e na barra 6 não tem. Então, a injeção é igual a zero, porque toda a potência que é gerada, que entra na barra, ela sai da barra e segue adiante para as linhas. Então, injeção de potência igual a zero. Já as barras 1, 5 e 7, elas são conectadas a geradores, né? São barras de geração. Em geral, P e V são conhecidos e deve-se calcular a fase e a potência reativa, né? Só que uma dessas três barras aqui, ela não pode ser PV, né? Ela tem que ser do tipo Vteta. Ela tem que ser a referência. Então, a gente pode escolher, por exemplo, a barra 1, tá? Como assim, na barra de referência, a barra slack do sistema. E a barra 7 e a barra 5 vão ser do tipo PV, né? Por que elas são PV? Porque para manter a tensão delas, né? Que a gente vai especificar no V, porque o V é conhecido na barra PV. Para manter essa tensão especificada, esses dois geradores, eles vão ter que gerar uma determinada quantidade de potência reativa, né? Que vai ser a potência reativa que vai fechar o balanço de potência, né? E vai ser necessária para manter a tensão nessas duas barras ali no valor que a gente vai especificar. E a barra 1 vai ser a barra slack, né? A barra Vteta do sistema. Logo, se ela é a barra referência, a potência P1, ela passa a ser desconhecida, né? Ou seja, a gente só conhece a tensão e o ângulo, né? A potência ativa e a reativa vão ser incógnitas aqui da barra 1. Outra questão aqui também é as convenções ali dos fluxos de potência ativa e reativa na barra. Então, os fluxos de P e K, eles são positivos quando eles saem da barra e entram na linha. Então, aqui tem a minha barra, né? Que está representada. E a potência, ela está entrando na barra aqui. Aliás, ela sai da barra aqui em direção à linha, né? Isso que está sendo representado. Se a 7, ela estivesse no sentido contrário, a potência estaria entrando na barra, né? Mas aqui, no caso, ela está saindo da barra e entrando na linha. Então, essa é a convenção aqui de sinais de fluxo de potência positiva para uma barra. A potência líquida, que é a potência que segue adiante da barra, ela é a potência gerada menos a potência consumida na barra. Então, aqui eu tenho uma geração, né? Eu tenho esse gerador aqui. Então, a potência líquida dessa barra aqui, ela é o que está sendo gerado, que está entrando na barra aqui, que eu estou chamando de PGK aqui, né? Da barra K, menos a potência que está sendo consumida por essa carga aqui, né? Então, para onde que vai essa potência líquida? Ela vai, por exemplo, para essas duas linhas de transmissão, né? Por isso que eu disse aqui, né? A potência que segue adiante. Ou seja, que vai para as outras barras aqui que vão estar interligadas. O mesmo aqui vai também para a potência reativa, né? Bom, vamos para a parte, então, da formação da matriz de imitância agora, tá? E a gente vai utilizar esse sistema simples aqui de três barras para ver como que a gente faz para calcular a matriz de imitância desse sistema aqui. Aqui está sendo mostrado, tá? As setas aqui com os fluxos de potência aqui. E se a gente observar bem esse sistema aqui, tá? As barras 1 e 2 aqui, elas têm gerador e carga, tá? E a barra 3 é só uma barra de carga, uma barra PQ aqui. Então, a potência líquida aqui, né? Da barra 1, ela é a potência gerada, PG1, menos a potência consumida aqui. A potência líquida da barra 2 é a potência gerada aqui, menos a consumida. Então, é a potência que segue adiante, né? Para essas duas linhas aqui. E a potência da barra 3, né? A potência gerada é zero. Eu não tenho nenhuma geração, mas eu tenho uma carga. Então, é zero menos PC3, né? Então, a potência líquida aqui da barra 3 é simplesmente esse valor aqui da carga que tem nela aqui. O mesmo, tá? A mesma regra aqui que vale para esses fluxos de potência aqui, ela vale também para a injeção de corrente, tá? Aqui eu estava estudando a injeção de potência, mas isso aqui vale também para a injeção de corrente. Então, se a gente analisar bem, tá? As leis de Kirchhoff aqui no sistema ético de potência, a gente pode aplicar também, né? Então, levando em conta as informações interiores, tem seu circuito equivalente da rede por fase em PU, né? Que a gente trabalha ali com... Aqui com o diagrama unifilar, né? Para um sistema trifásico, e aqui é o equivalente para uma fase, e a gente trabalha em PU também, né? Então, tem uma corrente entrando na barra, essa corrente aqui, ela obviamente tem que ser igual à corrente que sai aqui, nesses dois lados aqui, né? Então, I1 tem que ser igual a I1,2 mais I1,3. A mesma coisa aqui para essa barra número 2 e para a barra número 3, né? O I3 é igual a essas duas correntes aqui, né? O I3,1 mais o I3,2. E tem também as correntes aqui que vão descer pelos elementos chante, tá? Que é a impedância chante aqui do alimentador, né? Então, aplicando a lei das correntes de Kirchhoff, né? No NO1, por exemplo, na barra 1, a injeção de corrente I1 entrando na barra 1 se distribui pelas linhas 1,2 e pela linha 1,3. E as correntes pelas linhas, por sua vez, têm duas componentes. Uma é pela admitância séria, né? Que é a corrente que vai para lá. E uma é pela admitância chante, que é a corrente que vai descer aqui. Bom, então o meu I1 é quem? Como a gente viu, é a soma desses dois aqui. Tá? Essa corrente aqui, I1,2, ela pode ser dada por essa expressão aqui, tá? É a diferença de potencial entre a barra 1 e a barra 2, tá? Tu vai ter a barra 1 aqui e vai ter a barra 2 aqui que não está desenhada. Então, essa corrente aqui que vai seguir nesse ramo aqui, nessa parte aqui, ela é E1 menos E2 vezes a admitância, tá? Porque a admitância é a mesma coisa que 1 sobre a impedância, tá? E uma corrente, ela é o que? A tensão sobre a impedância, que é a mesma coisa que isso aqui. Mas essa corrente aqui que vai descer por esse ramo aqui, que é quem? A tensão aqui na barra 1 dividido por essa admitância aqui, né? Que está diretamente conectada na referência. Então, é esse cara aqui. Já a corrente I1,3, tá? Que é essa corrente que vem pra cá, a gente faz o mesmo raciocínio, só que agora é com a barra 3, né? A barra que teria aqui embaixo. Então, é E1 menos E3 vezes a admitância mais essa componente aqui que é a componente que desce por esse elemento aqui. Logo, se a gente arrumar essa equação, a gente chega nessa expressão aqui, tá? Em que o EJ, né? As tensões aqui nos... São as tensões nas barras aqui, elas são V ângulo de alguma coisa, né? Porque tem a tensão e essa tensão também tem o seu ângulo. Então, VJ ângulo de J, com J igual a 1, 2 e 3 nesse caso, porque a gente tem 3 barras, né? Então, se a gente realizar o mesmo procedimento pra fazer mais barras, pras barras 2 e 3, a gente vai obter essas duas equações aqui. Tá? Aqui pra barra 1, que a gente acabou de fazer. Agora, tá? Se a gente passar dessa representação aqui pra uma representação matricial, desse sistema linear aqui, a gente finalmente chega no que a gente conhece como matriz admitância, tá? Que é essa matriz aqui. Então, ó, quem que é a corrente I1 aqui, o I1? Se vocês anotarem, tá? Anota essa expressão aqui. Ela quem é? Essa linha aqui da matriz multiplicada por essa coluna aqui. Então, é esse elemento aqui da matriz, que é o elemento 1, 1 da matriz, vezes esse cara aqui, mais esse elemento aqui, vezes esse daqui, mais esse elemento aqui, vezes esse. O I2 é quem? É essa linha aqui do meio, vezes essa coluna, e o I3 é essa linha de baixo aqui, vezes essa coluna. Vocês vão chegar exatamente nesse mesmo resultado. Então, é aqui, tá? Daqui que surge a matriz admitância. Então, as dimensões dessa matriz aqui, elas vão ser de acordo com o número de barras, tá? Então, se eu tiver um sistema aqui, aqui eu tinha 3 barras, mas se eu tiver um sistema aqui, por exemplo, 5 barras, né? O N vai ser igual a 5. Então, eu vou ter uma matriz aqui, que vai ser 5 por 5, né? Eu vou ter 5 correntes aqui, vou ter 5 tensões aqui, né? Que é uma tensão para cada barra, e a matriz aqui vai ser 5 por 5, né? Bom, então, de acordo com os resultados que a gente obteve, que a gente teve aqui nessa matriz, a gente faz, a gente obtém a regra para a formação da matriz Y, né? Então, todos os elementos fora da diagonal principal, eles são negativos da dimensão e essa série, né? Entre as duas barras, tá? Então, ó, todos os elementos aqui, essa aqui é a diagonal principal, tá? Então, todos os elementos aqui que estão fora da diagonal principal, eles são simplesmente a admitância que tu vai ter entre uma barra e outra com o sinal de negativo na frente, né? E os elementos da diagonal principal, eles são a soma das admitâncias conectadas à barra. Então, vocês vão ver que isso que está aqui, tá? É exatamente equivalente a essa expressão aqui. é todas as vizinhas aqui que tu vai ter da barra K, mais tudo que tu tiver de admitância série também conectado nessa barra ali, né? Nessa barra K. Então, aqui, esse símbolo aqui é o conjunto de barras formadas pelas barras vizinhas da barra K. Então, tá? Do que a gente acabou de ver, eu tenho aqui uma matriz genérica aqui e se eu pegar uma corrente IK aqui, né? Dessa linha aqui, considerando que eu tenho N barras aqui, se eu pegar essa corrente IK, ela vai ser quem? Ela vai ser sempre essa linha aqui vezes essa coluna aqui. Então, eu tenho IK1 vezes E1 mais IK2 vezes E2 mais IKK aqui vezes o EK mais IKN vezes EKN, né? Então, é simplesmente fazer isso para cada uma dessas correntes aqui, multiplicar a respectiva linha da corrente que tu quer vezes a coluna aqui das tensões das barras, né? Então, se a gente trabalhar essa expressão aqui, a gente chega nessa expressão aqui, tá? A gente encolhe aqui esses termos aqui para um somatório em que esse termo aqui é o alfa, o ômega K aqui, ele é o conjunto das barras vizinhas da barra K, tá? E se a gente pegar e incluir esse cara aqui nesse somatório, a gente sai dessa expressão aqui também para essa daqui, tá? Onde esse K maiúsculo aqui, né? Esse elemento aqui, ele é o conjunto formado pela barra K e as suas vizinhas, tá? Então, inclui a própria barra K e também todas as vizinhas da barra K que é dado por esse termo aqui. Então, tá? Para facilitar um pouco isso que eu falei, aqui tem um exemplo, tá? Vou imaginar que eu tenho aqui esses pontos aqui são barras, né? São nós do sistema. Então, eu tenho cinco barras aqui incluindo a barra K de acordo com a regra de formação da matriz de imitância. Então, a corrente IK vai ser IK1 vezes E1 mais IK3 vezes E3 mais IK8 vezes E8 porque são todas as vizinhas, né? Então, a barra 8, a barra 3, a barra 1 e a barra N são vizinhas da barra K porque elas têm conexão direta com a barra K e esse termo aqui, tá? Ele está representado aqui, então incluindo a própria barra K. Então, trabalhando melhor essa expressão aqui do IK, a gente chega nessa expressão aqui, né? Então, a gente pegou esse cara aqui, isolou ele aqui e as outras a gente fez como um somatório, né? Para generalizar. E agora, se eu quiser juntar esse termo junto com esse daqui, com esse somatório, então a gente chega exatamente nessa expressão aqui, né? De acordo com essas legendas aqui, onde o K maiúsculo ele inclui todas as barras vizinhas da barra K incluindo a própria barra K e esse símbolo aqui ele abrange só as barras vizinhas, né? Da barra K. Bom, a matriz Y, tá? A matriz de imitância ela ainda pode ser colocada na seguinte forma, se a gente quiser, tá? Expandir ela. A gente sabe que ela é composta por uma parte real, que é a condutância, mais a matriz da susceptância, né? Que é o inverso ali da reatância, né? Que é a parte imaginária, né? Da matriz. Então, a gente fica com G mais JB, em que G é a condutância e B é a matriz de susceptância nodal. Logo, então, a gente sai, a gente substitui o Y por essa expressão aqui e a gente, em vez de ter uma matriz de imitância, a gente transforma ela em duas matrizes, né? A matriz de condutância e a matriz de susceptância. São dadas por essas duas expressões aqui. Então, se eu pegar aquele exemplo ali que a gente viu antes de três barras, né? E substituir aquela matriz de imitância em duas matrizes, a gente vai obter essas duas matrizes aqui, né? Separando a parte real da imitância e da parte imaginária. Bom, vamos ver um exemplo simples aqui, tá? Para a formação das duas matrizes aqui que a gente acabou de ver. Que é um exemplo onde a gente tem duas barras aqui e uma impedância simples que liga aqui essas duas barras. Então, dado que eu recebo o valor aqui em PU, tá? Dessa impedância aqui, eu vou passar esse valor aqui em PU da notação retangular para a notação polar, tá? Então, vai ficar nessa forma aqui. Aí, agora sim, eu posso dividir, tá? 1 sobre esse valor aqui para encontrar o valor da admitância aqui que representa o inverso dessa impedância aqui. Então, eu divido 1 para esse cara aqui para chegar nesse valor aqui e depois eu passo ele para... eu passo novamente para a notação retangular, né? Eu chego nesse valor aqui. Então, percebam que é diferente de eu pegar e fazer 1 sobre esse valor aqui mais 1 sobre esse valor aqui. Eu não chego nesse resultado aqui, né? Eu tenho que passar antes para a forma polar. Aí sim, eu posso fazer 1 sobre o valor da impedância na forma polar e depois eu passo para a forma retangular. Aí sim, esse é o jeito certo, tá? De calcular a admitância ali que representa o inverso dessa impedância aqui. Então, uma coisa importante, tá? De se notar aqui é que a... Aqui, por que o sinal é positivo? Porque é uma retância inutiva, né? Só que quando isso aqui virar a admitância esse sinal aqui, ele troca, né? Ele vai virar aqui negativo. Então, esse aqui é um indicativo de que eu fiz certo a conta, tá? Se fosse aqui uma impedância capacitiva aqui seria negativo e depois aqui no valor da admitância aqui seria positivo. Então, a gente troca o sinal aqui das impedâncias aqui por causa dessa... do inverso da divisão, né? Que a gente faz. Bom, se a gente olhar agora, tá? A diagonal principal desse sistema aqui é essa daqui. É uma matriz 2 por 2 porque eu tenho duas barras, tá? Então, a matriz de condutância aqui é de susceptância. Elas vão ser 2 por 2. Duas barras. E a diagonal principal que é essa daqui ela pega quem? Ela pega toda as admitâncias aqui que estão ligadas de todas as barras vizinhas da barra 1, né? Por exemplo, como a única vizinha é a barra 2 então todas as impedâncias aqui acabam sendo... elas acabam tendo o mesmo valor, né? Se eu tivesse outras barras pra lá, por exemplo uma terceira barra aqui desse lado esses valores aqui seriam diferentes, né? E os valores fora da diagonal principal eles representam simplesmente a admitância que tu vai ter entre as barras, né? Como esse elemento aqui é o elemento da primeira linha da segunda coluna ou seja, é o elemento 1, 2 da matriz então ele é a admitância que vai ter entre a barra 1 e 2 com o sinal trocado então é essa admitância aqui que é essa daqui com o sinal trocado então aqui que era mais 3 virou menos 3 a mesma coisa aqui esse é o elemento da linha 2 e coluna 1 então ele é ele tem que ser igual aqui, né? Esse próprio elemento aqui ele representa a admitância entre as barras 1 e 2 com o sinal trocado então está aqui o valor dele isso só para a parte real, né? Para a parte imaginária agora a gente vai ter esse valor aqui então simplesmente aqui o normal dele é ser negativo então aqui negativo e negativo e aqui como eu passo o sinal de menos na frente vai cancelar com esse sinal de menos aqui ficou positivo e aqui ficou positivo bom, então agora a gente vai ver as duas equações básicas de potência da injeção de potência ativa e reativa de uma barra porque na prática são especificadas as injeções de potência ativa e reativa e não as correntes a gente precisou fazer a dedução ali utilizar a injeção das correntes para chegar no modelo da matriz da admitância e também agora a expressão da injeção das correntes ali nas barras elas vão ser úteis também essa expressão para a gente achar ali as duas expressões de potência ativa e reativa da barra porque como eu falei na prática a gente vai ter esses dois caras aqui especificados e não as correntes então se a gente imaginar uma barra K uma barra qualquer a gente sabe lá da equação do fluxo do regime de potência sinoidal que a potência nessa barra ali nesse nó ele é dado pela tensão vezes a corrente vezes o complexo conjugado da corrente se eu escrever essa potência complexa aqui na forma retangular então eu tenho P mais JQ que são as duas componentes a componente de potência real e reativa da potência complexa então se eu aplicar o operador de complexo conjugado dos dois lados eu saio dessa equação aqui para essa equação aqui e se S de K era igual a isso daqui o complexo conjugado dele tem que ser igual a P menos JQ então o S' o S conjugado vai ser dado por essa expressão aqui então agora o que eu faço é igualar essas duas expressões aqui pega esses dois caras igualo e chego nesse cara aqui então P menos JQ é igual ao complexo conjugado da tensão vezes a injeção de corrente essa injeção de corrente a gente já calculou nos slides anteriores a gente achou então que a injeção de corrente na barra ele era dado por essa expressão aqui a gente já deduziu então a gente simplesmente substitui esse IK pelo somatório ali das tensões vezes as admitâncias que nem a gente já viu e se a gente lembrar também que as tensões Z elas tem módulo e fazem então EK é igual a VK vezes o ângulo K e o EM aqui nessa expressão ele é o VM vezes o ângulo θM porque cada tensão na barra ela tem o módulo e a fase dela agora simplesmente a gente vai trabalhar essa expressão aqui a gente sai dessa expressão e chega nessa expressão aqui então o que eu fiz aqui simplesmente foi substituir agora esse valor aqui do Y pelas suas componentes real e imaginária e o EM aqui eu substituí por isso daqui e o EK eu substituí por isso daqui como aqui é o complexo conjugado do EK então se o EK é dado por isso daqui o complexo conjugado dele só muda o ângulo da fase aqui então VK ângulo de menos ZK e essa parte aqui ela se manteve igual aqui agora para passar dessa equação aqui para debaixo o que foi utilizado foi utilizado então uma identidade ali que a gente vai ter dos números complexos o autor aqui simplesmente pegou esse cara aqui que é multiplicado por esse porque aqui tem um somatório então cada esse termo aqui ele é multiplicado em cada em cada M desse somatório aqui por esse cara aqui então VK ângulo de menos ZK vezes VM ângulo de M que tem nessa expressão aqui é a mesma coisa que isso aqui então fica com um módulo só e uma fase só e isso aqui na notação polares pode ser representado na notação exponencial é um número complexo na forma polar e aqui está sendo representado na notação exponencial então se vocês estudarem lá mudarem para a parte de números complexos vocês vão ver que eu posso representar o número complexo dessa notação aqui que é a notação polar para a notação exponencial que é essa daqui então foi isso que ele fez pegou esses caras aqui o módulo ele se mantém é VK vezes VM então está aqui o VK e o VM e aqui substituiu aqui por esse E na menos J TK menos TN bom dessa etapa aqui para essa de baixo ele simplesmente substituiu esse cara aqui TK menos TN ele quis chamar aqui de TKM só uma convenção aqui então substituiu esse cara aqui por isso daqui que é a mesma coisa e por último aqui usou mais uma identidade trigonométrica que é substituir esse cara aqui que é essa exponencial aqui por esse equivalente aqui isso aqui também é uma identidade trigonométrica então se vocês pesquisarem vocês vão ver que existe também essa identidade aqui então esse cara aqui equivale a isso daqui e por último agora como a gente tem uma equação aqui a gente tem o P e o JQ o P ele vai ser quem? ele vai ser a parte real dessa expressão aqui e o JK vai ser tudo que for imaginado dessa expressão aqui então se eu multiplicar esse termo por esse esse termo por esse esse daqui por esse e depois por esse daqui tudo que for real vai pertencer ao PK e tudo que for imaginário vai pertencer tudo que tiver J vai pertencer a esse termo aqui então só atentem aqui que por exemplo se eu multiplicar esse termo por esse daqui eu vou ter um J² J² é a mesma coisa que menos 1 então fazendo as devidas multiplicações aqui vocês chegam aqui nessas duas parcelas aqui que são as famosas as duas equações ali de potência de injeção de potência na potência ativa e potência reativa nas barras bom então nessa aula era isso na próxima a gente continua futuramente eu vou aprendendo fazer mais videoaulas ali sobre o sistema elétrico de potência e é isso aí valeu